Bom dia a todos, saudar a Câmara de Vereadores, na pessoa do nosso vereador Adriano, presidente, saudar os secretários, saudar a maçonaria, em nome de, vou colocar um nome de Tatar, que é o Grão-Mestre, saudar também a Ordem de Mulê que presente, povo em geral, funcionários da prefeitura, habitantes de minha terra, repórteres, saudar a todos que aqui se encontram. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu tenho orgulho de ser brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Por que eu tenho orgulho de ser brasileiro? Porque o brasileiro não se culpa. O brasileiro, o brasileiro tem coragem para enfrentar as adversidades. O brasileiro desse país tão grande, sobrevive aos piores momentos da história, mas sobrevive. É por isso que eu repito, eu tenho orgulho de ser brasileiro. A bandeira nossa está ali erguida como prova da nossa coragem. Infelizmente, nos dias de hoje, nós não estamos vivendo os dias áureos do Brasil, não. Quem quiser se iludir, se iluda. Mas nós não estamos vivendo os melhores dias do nosso Brasil. Nós estamos em crise. As prefeituras estão começando a diminuir, as prefeituras estão começando a reduzir salários por conta exatamente de uma programação mal feita lá do governo federal. Não vamos nos iludir. Eu votei no presidente Lula, no atual presidente. Não me arrependo do que eu fiz, não. Não me arrependo. Mas eu tenho que dizer que nós não estamos sendo tratados da forma que tratamos o presidente Lula. Nós não estamos sendo tratados. Os municípios estão sofrendo. Já existe gente demitindo aí. Tem um colega meu que me disse que demitiu 100 pessoas, ou seja, 100 famílias desempregadas. Nossa prefeitura está em dia, está pagando em dia, porque eu fui precavido. Eu fui precavido. Eu administro essa prefeitura como se fosse a minha empresa. Ninguém pode dizer que nós somos relapsos. Ninguém pode dizer que nós estamos usando o dinheiro dessa prefeitura de forma irregular. Porque nós temos dinheiro em caixa ainda. E se Deus quiser, nós não vamos demitir ninguém na Lagoa Grande. Mas não vou dizer a vocês o que está acontecendo com todos os paraibanos, não. E com todos os municípios paraibanos. É por isso que eu digo. Não estou feliz. Não estou feliz. Estou continuando discutindo, brigando. Até ouvir o nosso general mestre tratar, lembrar dos tempos, dos grandes desfiles na Lagoa Grande. Está certo, Tatal. Você tem toda a razão. Mas nós não estamos em época de comemorar aqueles grandes desfiles na Lagoa Grande, viu? Nós não estamos em época de comemorar. Nós não estamos em época. Nós estamos em época de segurar o dinheiro que a gente tem, os poucos recursos que nós temos na prefeitura, para poder manter a estrutura administrativa da prefeitura. Para manter o hospital funcionando, lembrou bem o vereador Adriano. E o que nós gastamos aqui da prefeitura por mês, nós damos das nossas reservas um milhão de reais por mês para manter a saúde de Lagoa Grande. Para manter a farmácia básica, dando remédio ao povo pobre. Para manter a ação social, dando cesta básica, dando cirurgias, dando veículo para transportar doentes pobres. Aluguéis sociais, nós lutamos para que isso continue acontecendo.